E aí pessoal, tranquilo? Aqui em Faldense, o canal Pousa de Vídeos e vamos para mais um vídeo de Gran Turismo 2 Fazer uma série de vídeos aí, tudo no mesmo dia, porque é o único dia, o único... Hoje, esse final de semana, é um dos únicos que eu tenho para gravar, beleza? Então é assim, vamos embora GTR, né? Vamos falar o inglês da hora, né? Mas é GTR mesmo, né? É o GTR Meeting que a gente vai fazer Acontece o seguinte, o que é o GTR Meeting? Tanto que eu vou chamar isso de evento da apelação É um evento que pode qualquer Skyline Se ele pode qualquer Skyline, sendo ele uma versão de corrida ou uma versão sem ser de corrida Então a gente pode apelar Avonts, vou apelar bonito Então vamos lá, vamos escolher aqui, ó, Skyline fodão que eu tenho sem ser de corrida O que é de corrida, vocês já estão vendo aí na tela que é o Nizia GTR, né? O GTR Então, deixa o Nizia para quando a gente for correr a parte, né? Com a pintura de corrida Mas, por enquanto, vamos de R34? Não, né? Esse é o mais modernão Eu tenho um R33, se eu me engano é um R32 Não, não é esse, eu tenho um R32 que é muito foda da Minis, quer ver? Cadê, rapaz? Vamos lá, vamos procurar Minis R32 Skyline, boa Com 677 HP Se eu não me engano ele já está com pneu de corrida, tudo Então ele já está mais do que pronto aí para correr e para apelar bonito Que é o que a gente vai fazer nesse vídeo Se você gosta de competição, se você gosta de ultrapassagem, é o que não vai ter Porque a gente vai apelar Feio aqui, a gente vai apelar, olha Não terei orgulho do que eu farei hoje Então, vambora E lembrando, se você não é inscrito do canal, se inscreve aí para dar aquela força, beleza? Estamos chegando aí aos 120 inscritos, se eu não me engano Estão crescendo devagarzinho, mas estamos Os índices do YouTube dizem que estamos crescendo Então, espero que sim Tomara que eu esteja com um pneu mais ou menos Pelo menos, eu nem olhei o pneu Bom, Grand Valley Olha o barulho da terminal Ah, garoto Esse Minis é demais, velho Olha como passa, olha Olha como ele vai, olha como ele vai, olha como ele vai Meu Deus Olha como ele apela Dozentão no final da reta Já, né? Nem começou direito Partindo do zero Nem foi Super acelerado, né? Nossa, super no chão esse carro, né? E essa versão do Skyline é bonita para caramba É claro, o pessoal costuma gostar mais da Da R33, R34 Você que é mais jovem nem vai gostar muito de Quer dizer, você é capaz de que goste do Skyline Mas, normalmente os mais jovens aí São mais aficionados a só o GTR, né? Que nem se considera Eu acho que nem pode se considerar o Skyline, né? Que é o Godzilla, né? Então, os mais jovens preferem o Godzilla Eu sou mais classicão Para mim, qualquer um Do R32 ao R34 São desenhos maravilhosos São carros muito foda Muito foda mesmo, assim Falo com coração aberto Então Eu gosto do Godzilla? Gosto, acho demais O carro é sensacional Mas esses mais antigos Eu acho que São os mais bonitos, tá ligado? Então Eu babo nos mais antigos Vamos lá Já completamos a primeira volta Demos aí 270 aí no final da reta Ai, caramba Como entramos errado na curva Olha o tanto que a gente abriu no mapa, hein? Olha o tanto que a gente abriu no mapa Você é louco Vamos lá Estamos acelerando aí Monstruosamente Nosso carrinho 600 e pouco HP Essa versão Mines aí É demais, velho Eu pago o pau pra caramba A versão, claro De uma Eu não sei se Não pode falar que a Mais é uma montadora Mas eles tunam o carro, né? E eles dão Um estoque bem sultis Em matéria de pintura, né? Olha lá Branco Só com assinaturazinha É bem bonito, meu É de um bom gosto aí Enorme Então, ó Já completamos a primeira corrida Ai, bate a cabeça aqui na caixa Desculpem Que animal, né? Fica batendo a cabeça Porque eu fui coçar o pé Que tava coçando muito Então, completamos aí Em primeiro É muita empolgação Então, completamos aí O primeiro lugar aí Completamos a primeira corrida E vamos escolher o Unise aí Pra fazer a segunda Beleza? Tô apelando Tô apelando pra caramba Vocês não tem noção Mas... Vambora Mandar um abraço É aproveitar Mandar um abraço aí Pro Joel Pro Edu Aí Curtem o canal Aí Que de vez em quando Deixam uns comentários Se não me engano É o Eduardo Que ele Quando eu coloco Uns títulos errados Aí no vídeo Ele vai lá E me corrige Com razão Porque Eu faço umas besteiras Assim Mas é porque Tá corrido Quando a gente tá fazendo As coisas correndo É muito difícil Fazer dar certo Entendeu? Normalmente Quando faz Na pressa É o jeito mais fácil De se fazer errado Beleza? Então vamos lá Já escolhemos aqui O Arta GTR Eu falei que é de Unise Mas o Arta e Unise É a mesma Mesma coisa Basicamente O mesmo carro Até Então Vambora Só muda o patrocinador Pra ser bem honesto Então vamos lá Racing Style Vambora Que Aqui a apelação É monstra Vamos apelar Ó Special É Special Road Né Vamos falar O certinho Rota Especial Estágio 5 Vai Tô Quando o cara Quer inventar muito Aí ó Faz essas Fica falando besteira Como diria o Igor 3K Quem inventa É o inventor Né Não é A gente tem que ficar inventando Vamos lá E outra O Igor 3K Falaria direitinho Inglês Porque Ele é professor de inglês De formação Então O cara é foda Vamos lá É claro O 3K Nunca vai chegar A ver um vídeo meu Mas Eu já tirei uma foto Com ele E o cara Foi muito simpático O cara Só fez eu virar Mais fã dele ainda Então vambora Ó Estamos voando Estamos voando Na frente de todo mundo Daí Tá como Apelando Tô como Tô apelando mesmo Com lá ó Apoio mesmo Aqui na parede Vou abrir uma distância Mesmo Não lembro desse Traçado ao contrário Vou passar um Passar muito ridículo Aqui Mas Ó Curvas a 220 Nem tô apelando Imagina Nossa eu fui abrir Pra fechar a curva Ele não fechou mais Eita Vamos lá Vamos dar aquela Apoiada básica Ai Quase que eu bato 220 230 270 280 290 Trezentão Aí no final Da reta Se eu batesse Um carro a 300 Por ar No final Da reta Dito que eu bati Esse aqui Certeza Só seria Só restaria Fogo E pedaço De gente Pelo chão Vamos lá Ó Estamos liderando Aqui numa boa Olha que diferença Essa Olha a diferença No mapa Isso é louco Vamos lá Vamos tentar Não bater tão forte Aqui Tranquilo Vamos pra Última Seção De curvas Beleza Vamos já Chegar A curva Aqui Antecedia Reta Aproveitar Aproveitar Pra dar Aquele Robreze Beleza Excelente Vamos lá Vamos pra reta Principal Pra terminar Aqui a corrida E terminar Esse campeonato Que foi o campeonato Da apelação Beleza Ó Ninguém conseguiu Nem chegar Ó O cara com Skyline Irmão antigo Tentando andar Junto Coitado Coitado Então Se você Como eu disse Se você Não é inscrito No canal Se inscreve Gostou do conteúdo Importante Se você gostou Do conteúdo Claro Eu não vou Falar pra quem Tipo Se você não curte Eu entendo É claro A gente não tem Só grantuismo Mas se você não curtiu Eu entendo Beleza Tamo junto Mas se você curtiu E quiser se inscrever É nozes Beleza Um abraço pra vocês Tudo de bom E falou